Vamos agora falar sobre saúde, porque neste mês de julho também acontece uma campanha de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Aqui em Teresina, o Hospital Getúlio Vargas realizou o dia D da campanha. Confira. Seu João realizou recentemente uma cirurgia para remover um caroço que estava localizado próximo à orelha direita. O lavrador, ao observar a evolução do tumor, decidiu procurar um médico. Pois, devido aos outros exemplos de amigo meu que teve o mesmo caroço e teve um problema mais sério, eu vi até falecer, eu procurei logo antecipadamente. E o que foi que o médico lhe orientou? Eu vim aqui ao médico, aí eu marquei e aí vim fazer a cirurgia em junho. E esse caroço podia se tornar maligno? Podia sim, podia como pode, mas outras pessoas. Por isso que eu digo que a pessoa que vê o caroço é bom procurar logo a junta médica. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer de Cabeça e Pescoço, existe uma previsão de quase 40 mil casos da doença só em 2024. Estão incluídos também nessa soma os cânceres da cavidade oral, tireoide e laringe. Por esse motivo, a OMS definiu o Júlio Verde como um mês de prevenção desse tipo de patologia que pode levar à morte. As atividades no HGV iniciaram às 8 horas da manhã, aqui no Ambulatório Integrado de Seu Mendes Arco Verde. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Quanto mais pessoas informadas, melhor para que essa pessoa, ao primeiro sintoma de câncer de cabeça e pescoço, ou na tireoide, ou laringe, ou cavidade oral, já procure o especialista, né? Cirurgião Cabeça e Pescoço. Só esse ano, a previsão em 2024 é de quase 40 mil casos em todo o Brasil, né? Segundo a Sociedade Brasileira do Câncer de Cabeça e Pescoço, é mais ou menos essa estimativa, de quase 40 mil casos distribuídos entre casos de câncer de laringe, da cavidade oral, da tireoide.